Olá, hoje eu vim desenhar meu C, não, minha personagem. Já temos o rosto pronto, eu já estava desenhando o rosto. Agora vamos terminar. Já temos o rosto pronto, eu já estava desenhando o rosto pronto, eu já estava desenhando o rosto pronto. Então, nós estamos desenhando o rosto pronto. Tchau. 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 Meu Deus. Tchau. Tchau.